Então, primeiramente, obrigado, gente, pelo espaço. E essa talk, ela não tem a ver com desenvolvimento, práticas de desenvolvimento, código em si, mas ela tem a ver muito com o momento que eu estou agora, que recentemente eu assumi uma posição com o CEO de uma pequena startup, e agora estou tendo que, já vinha ao longo da minha carreira tendo que lidar com processos, o material que vocês vão ter acesso é fruto de dois anos de interação relacionada a essa parte de processos, e como é um desafio ainda mais atual para mim, eu acho que é interessante compartilhar com vocês, porque é o conteúdo que eu utilizei para dar uma potencializada lá na equipe. E aproveitando, o Wagner está aí, da Vind? O Wagner para mim, eu acho que ele é a maior referência para mim como CTO, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, então eu gostaria de dizer isso publicamente. Foi incrível eu trabalhar com ele, então eu gostaria de fazer isso, beleza? Então vamos lá. Então vamos lá, foco na palestra. Eu gosto muito dessa frase, entender para atender, porque o objetivo, quando a gente se propõe a fazer algum projeto, entregar alguma coisa, você primeiro precisa, antes de chegar no resultado, ter entendimento de como você vai chegar no resultado. Só que fazendo um paralelo rápido com o código, quem aqui já se viu tendo que entregar alguma coisa, faz uma pesquisa no Google, chega no Stack Overflow e de repente você copia e cola e tenta. Daí não deu certo, copia e cola e tenta, copia e cola e tenta. Eu, ao longo da carreira, eu me senti muito mais prático, às vezes isso dá certo, só que esse mecanismo de tentar atender sem entender depende muito de sorte. E tem muitas empresas que às vezes estão querendo chegar no resultado e elas dependem de sorte. Da mesma forma como a gente às vezes precisa entregar um software, um código, alguma coisa, e depende de sorte. E depender de sorte é complicado. Então vamos lá. Eu sou o Rodrigo Serradura, nas redes sociais, GitHub, Twitter, é só procurar por Serradura. Eu sempre gosto de mostrar a foto da minha família e principalmente da Luísa, a mais nova, que sempre deixa o papel acordado à noite. Eu gosto de falar, ela também, descobri que ela gosta de falar bastante. É incrível. Então vamos lá, né? Nossa agenda. Eu vou falar basicamente sobre definição de método e métrica, fazer um paralelo com o Kanban e mostrar duas ferramentas que para mim fazem toda a diferença no meu workflow. Então vamos lá. Primeiro, definição de método. Um pouquinho de dicionário aí. Então o método vem do grego, que é a junção de duas palavras, meta e odos. Eu acho legal porque muitas vezes a gente, todo mundo aqui tem metas, né? Então meta significa depois, é o resultado, é para onde você está mirando. Então o significado literal de método seria seguir um caminho para chegar num fim. Então todo método, metodologia deveria te direcionar para um resultado. E existem traduções que falam que método é um caminho para um resultado. Beleza. Métrica. Na matemática, está muito ligada a ideia de você ter a distância, você medir a distância entre dois pontos. A e B. Eu já vou fazer um paralelo disso tudo e vai fazer sentido. Espero. E tem um livro muito legal chamado As Quatro Disciplinas da Execução, onde ele fala do conceito de métricas de alavancagem. E esse conceito é que métricas de alavancagem, ou metas de alavancagem, sempre deveria ser composta de dois tipos de métricas. Você deveria ter métricas de indução e métricas de resultado. Então vamos fazer um exercício. Vamos supor que eu tenha um objetivo, uma meta de perder 10 quilos. Então eu estou em A, que são 100 quilos, e eu quero chegar em 90 quilos. Então existe uma distância entre esses dois pontos. Então a métrica aqui de resultado seria, eu subo na balança todo dia e olho. Opa, qual que é o meu resultado? 100 quilos. Beleza. Só que, se eu não tiver nada que me leve para o resultado, quais são as chances de eu chegar no resultado? Como eu disse, sorte. E eu já me deparei, então falando aqui de uma métrica de indução, seria qual a quantidade de calorias que eu estou ingerindo por dia. Qual a quantidade de perda de calorias que eu estou tendo. Então a métrica de indução, ela já promove uma ação em si. E eu não sei vocês, mas eu já passei por empresas que o pessoal tinha metas muitas vezes absurdas, e daí você perguntava, como que a gente vai chegar? E as pessoas não tinham muita clareza. Então, assim, quando você tem essas metas, que você só foca no resultado, mas você não vê práticas que te levam para o resultado, você está dependendo de sorte. Ou você vai ter alguém sensacional na sua equipe, que vai fazer toda a diferença, vai ser um herói, e vai resolver o problema. Ou você vai depender de sorte, ou vai dar errado. E a chance de dar errado, ela é muito grande. Então, eu gosto de fazer esse paralelo, porque para mim um bom método, ele é um caminho que vai me induzir para os resultados que eu espero. Tá certo? Então, quando eu olho para uma metodologia, para um framework, eu tento avaliar o que ele me propõe como caminho, e quais são, mais do que o resultado, que é, por exemplo, ter o meu software funcionando, ter o meu produto lançado, é que tipo de induções esse método, esse framework, ele me gera, ele me propõe, que vai aumentar as chances de eu chegar no resultado. Beleza? Então, para começar, e é o único método que eu vou falar, eu vou falar sobre Kanban. Quem aqui nunca ouviu falar do tema, é uma coisa nova? Beleza, para ninguém. Então, vamos lá. Qual que é o problema comum de gestão e comunicação? Então, esse daqui é o treinamento que eu faço, quando eu estou com uma equipe nova, não importa se o pessoal conhece muito ou pouco, a ideia, se conhece muito não seria necessário, mas é quando você quer nivelar e equalizar o conhecimento, o contexto com todo mundo. O maior problema que a gente tem de gestão, não importa, não estou falando de gestão no nível de CEO, CTO, diretoria, é gestão. Você com a sua equipe tem problemas de comunicação na hora que você precisa viabilizar alguma coisa. E provavelmente, na sua realidade, você tem que lidar com diferentes canais para se comunicar. Você pode te falar pessoalmente, você pode ter comunicação via chat, via Slack, via e-mail, você pode ter a tua ferramenta de controle, o Trello Gira demandando coisas para vocês. Então, o maior desafio que a gente tem como organização, negócio, equipe, é você receber, se comunicar de diferentes canais em prol dos diferentes objetivos. Então, é muito comum equipes de produto, desenvolvimento, se verem nessa situação. As equipes estão recebendo. Olha, a gente precisa de novas funcionalidades, melhorias, corrigir tais bugs. Além disso, a gente precisa desenvolver, homologar, colocar em produção. E fora isso, as equipes têm que ser capaz de falar, olha, o que a gente está fazendo para o futuro? Então, o que iremos fazer? Qual é a relevância disso? Tem que dar visibilidade do que está fazendo hoje e também tem que dar visibilidade daquilo que está pronto. Então, assim, quem é que se enxerga nessa realidade? Onde as pessoas mandam, demandam de várias coisas para fazer, você tem que se organizar, você tem que fazer, você tem que entregar, você tem que fazer que errar. Eu acho que isso é a realidade de muita gente aqui. Então, a ideia é, para você tentar amenizar esse caos, porque não dá, se você tentar controlar, você piora. Controlar 100% do caos, enfim, o sistema vai deteriorar, as coisas vão piorar. A ideia seria você criar um fluxo, onde, por exemplo, as demandas vêm, elas são analisadas, então elas deveriam ser priorizadas, especificadas, então desenvolvidas, homologadas e colocadas em produção. As coisas deveriam passar por um fluxo, ou seja, você deveria primeiro entender para depois atender. Então, vamos falar do como o Kanban, ele pode ajudar equipes a potencializar o desenvolvimento em si, a resolver esse problema, que é um problema de comunicação e de gestão. Então, gestão, eu preciso ter visibilidade para poder gerenciar, e comunicação, a gente precisa se comunicar em meio a toda essa dinâmica. Então, o termo Kanban significa cartão, sinalização, e o método Kanban, eu resumo, daqui é uma definição não tão própria, mas eu gosto de resumir assim, se é visível, então é gerenciado. Então, o famoso clássico, o quadro Kanban. Então, aqui a gente tem três colunas, né? Então, o que eu preciso fazer para vocês é explicar o quadro Kanban, eu estou explicando o quadro para vocês e eu acabei de finalizar a explicação, tudo bem? Então, acabei de terminar minha tarefa e é isso. Então, como eu utilizo o quadro Kanban, a gente passa a ter uma gestão visual e uma comunicação simples, objetiva, com baixa carga cognitiva. Você não precisa de manual para entender isso. Beleza, só que um dos maiores valores do Kanban é você representar o teu fluxo de trabalho. E eu diria que na minha experiência, eu vejo isso muito pouco em muitas equipes que eu passo. O mais comum que eu vejo quando eu vou em uma equipe é um quadro, e eu até vou pegar um caso real baseado no... que foi um merge de experiências entre empresas que eu passei e teve uma fintech em específica, que o que eu vou mostrar para vocês é um caso real, que a gente trabalhou. Então, é isso aí, vamos lá. Então, assim, é muito comum eu ver esse tipo de quadro nas empresas em geral. Você tem lá, to do, weep, review e done. Só que quando você para para analisar o que acontece em cada uma dessas etapas, nessa empresa que eu passei, o weep significava detalhar ou quebrar a história. O weep significava desenvolvimento. O weep significava parar, entender o que estava... Ó, vamos bater lá com os especialistas para a gente continuar o desenvolvimento. O review era code review, ou poderia ser o deploy, setup, né? Preparar o ambiente para fazer o QA. O QA em si, tá? Ou pedir para um especialista validar a entrega. E, então, o done seria merge no master e, então, deploy em produção sandbox. Então, assim, qual que é o problema dessa dinâmica? Você tem múltiplos estágios em cada uma dessas colunas. Então, quando a tarefa está in progress, ela está no que in progress? Tá? Se a tarefa está block, ela está block no quê? Então, assim, o simples fato de eu não ter visibilidade já complica as coisas, já me atrasa, já dificulta. Então, se for visível, será gerenciável? Então, que tal se a gente simplesmente representasse o fluxo de trabalho em mais colunas? Simples assim. Então, vamos lá. Eu estou com a tarefa onde? Validando requisitos. Tá block? Tá block é onde? Invalidando requisitos. Tá certo? Então, se você trabalha com um quadro Kanban, mas você não representa o teu fluxo de trabalho, a tua gestão está comprometida. Isso é um fato. Provavelmente, tá? A não ser que sejam pouquíssimas pessoas, a dinâmica não é tão turbulenta, mas, provavelmente, você usa um quadro muito, assim, genérico e não específico do teu fluxo de trabalho, provavelmente, existem, a sua gestão tem problema. Tá? Vamos lá. Segundo ponto. Políticas. E é o famoso combinado ser barato, sabe o combinado não ser caro? Então, como é que a gente pode combinar as coisas para que elas fluam melhor? Então, a ideia de políticas é, qual que é a regra do jogo para um card entrar na coluna? Então, nesse exemplo hipotético, eu tenho aqui, primeiro, descreva a tarefa, segundo, coloque o nome do responsável. Então, se eu tenho a tarefa aqui, ó, descrita, vocês estão vendo o nome do responsável? Não. Então, tá errado. Não deveria continuar o trabalho. Por quê? Porque a regra, a política, diz que eu preciso atender esses dois requisitos para o card ser válido. Então, se eu tenho o segundo fazendo, é uma atividade por pessoa. Se eu tenho duas atividades, tá errado. Simples. Tá bom? E o que é legal dessa prática? Quando você define as políticas da coluna, as políticas, elas te ajudam a focar em resultados. Porque, independente do cargo ou da função, se a pessoa, o membro da equipe, ele sabe como atender o requisito da política, vai puxar o trabalho para fazer ele acontecer. Tá bom? Simples. Então, se você tem a sua coluna, tem as suas políticas, é perguntar aí, não tá claro como é que faz? Pô, vamos refinar a política. Não tá claro como é que faz? Vamos quebrar as minhas colunas e criar políticas para que fique claro e o trabalho flua da melhor maneira. Beleza? Vamos lá. Então, o foco é em resultados. Então, vamos fazer uma aplicação prática nesse exemplo, onde eu tinha lá, primeiro, um quadro muito genérico. Então, a gente simplesmente representa o workflow e então foram estabelecidas as políticas. Então, quando as políticas foram estabelecidas, agora eu tenho, pelo ato de criar as políticas, mais colunas foram criadas. Então, o quadro originalmente tinham quatro colunas, passou para nove e eu acho que aqui tem onze. Eu preciso até de dois slides para mostrar tudo. Mas o importante aqui é que nesse cenário hipotético, que é baseado no cenário real, a coluna, por exemplo, comunicar o release antes de pôr em produção era algo fundamental. Então, a gente colocou que a gente sempre deveria avisar para o suporte, por exemplo, ou atualizar uma documentação, as coisas, antes de colocar isso em produção. Então, ter a política, olha, com quem que a gente precisa falar e o card está aqui, era uma parte importante de mostrar. Isso no nosso processo é importante. Então, a gente quer deixar visível para tornar isso gerenciável. Está certo? O que o Ramban também traz? Ele traz uma capacidade estratégica incrível. Por quê? Quando a gente analisa o quadro, o fluxo de trabalho, quanto mais adireita o item, maior o valor isso tem. Ou seja, quando esse item chegar lá na última coluna, que é Done, provavelmente já está em produção na mão do seu usuário. Ou seja, o valor vai acontecer quando a atividade passa por todas as etapas do teu fluxo de trabalho. Beleza? Então, é o seguinte, imagina que você está nesse cenário, eu vou, se alguém voluntário quiser responder, mas você está nesse cenário, então assim, o valor está mais à direita do que à esquerda. Quanto mais perto disso estar na última coluna, melhor. E daí eu pergunto para vocês, se vocês estivessem em uma daily, aonde que a gente deveria focar nesse caso aqui, nesse cenário? Está vendo? Tem um monte de coisa pronta para desenvolver e tem um monte de conta para revisar. Eu deveria focar aonde? Em novos desenvolvimentos ou focar na revisão? Na revisão. Então, assim, imagina que você está lá na daily, ou fazendo sua daily, analisando o quadro Kanban, o foco deveria ser assim, galera, a gente está com um gargalo aqui. O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai trabalhar? Como é que a gente pode fazer para puxar para a review? Porque o próximo estágio é colocar isso em QA. O que a gente vai fazer para disponibilizar para o QA? O que a gente vai fazer para comunicar? Então, se eu analiso o fluxo da direita para a esquerda, você começa a ter mais acabativa. Ou seja, antes de começar a começar, começa a terminar. Beleza? Tenha foco. E dois, tenha dica de sempre fazer a daily da direita para a esquerda. Por quê? Tenha foco nos resultados. Tá certo? Recomendações. Está aqui um modelo de board que eu gostaria de sugerir. Por onde que eu começo? O que eu poderia adotar? E esse é o modelo de board que eu recomendo, porque ele tem a seguinte característica. Você deveria ter no teu processo clareza de quando que eu começo as coisas. Tá certo? Porque, normalmente, se você não tem um bom entendimento do que você vai fazer, talvez você vai entregar e vai entregar errado. E daí você vai gerar retrabalho. Ou talvez você vai entregar e faltaram coisas. Que é retrabalho, né? Enfim. Então, tenha clareza para começar o trabalho. E tenha clareza que você finalizou o trabalho. Porque daí você fica livre de verdade para puxar e entregar novas coisas. Beleza? Só que eu gostaria de sugerir uma outra coluna. Que é essa Ready to Task Breakdown. Que seria o ato de que, uma vez que eu especifiquei... Ó, então, gente, essa é a missão, isso tem que acontecer. O Task Breakdown seria, vamos então montar a nossa estratégia para viabilizar a entrega? Então, pega lá o time, a gente vai quebrar. Então, uma história, um card, pode virar 10 cards. Então, uma vez que você tem isso bem descrito, você, então, tem a sua estratégia para viabilizar o trabalho. Tá certo? E daí um checklist rápido. Vamos lá. Então, quanto e como aplicar desses... Então, desses princípios, né? Então, assim. Há algum processo na sua empresa, no seu projeto, que está difícil de gerenciar? Que tal representar ele num quadro Kamban? Cria um quadro Kamban. Às vezes você tem um quadro só para a tua equipe, mas você tem um projeto grande. Então, cria um quadro só para aquele projeto. Dá a visibilidade dele. Então, seria esse primeiro estágio. Quanto que vale a pena quebrar para representar o fluxo de trabalho? Apenas o necessário para aumentar a visibilidade. Ah, não precisa? Não quebra. Quebrou demais? Junta. Tá certo? 3. Como garantir que as pessoas saibam, né? Elas sabem como fazer o fluxo de trabalho fluir? Defina políticas. E 4. Como extrair o máximo de valor dessa prática? Analise da direita para a esquerda. Tenha foco em resultados. Comece a terminar. Comece a terminar antes de começar a começar. Beleza? Expliquei o conceito. Legal? Uf! Vamos lá. Vamos lá. Agora, Mind Maps. Agora, essa última parte é rapidinha. Então, é o seguinte. Nossa cabeça é feita de sinapses. Então, eu tenho certeza... Vou fazer uma enquete rápida. Quando eu estava falando de Kamban, quem aqui teve ideias de aplicar esses conceitos aonde trabalha? Beleza. Legal. E quando eu falei aqui, quem teve, tipo, fez links? Meu, isso já aconteceu comigo, isso eu já vi e tudo mais. Eu acredito que todo mundo, né? Por quê? Porque o nosso cérebro é assim. Você pensa numa coisa que conecta com outra, que conecta com outra e vai ligando. Então, são essas sinapses. E um Mind Map, ele visa representar a maneira como nossa mente pensa. Então, você tem um ponto central que vai se ligando a outros, que vai se ligando a outros e tudo mais. Tá certo? E a ferramenta que eu utilizo, que é open source, multiplataforma, é o X-Mind 8. Por que o 8? Porque tem o X-Mind Zen, que é um produto diferente dele, espago, mas eu utilizo o 8 e me atende muito bem. E para mostrar o X-Mind para vocês na prática, eu quero fazer um paralelo com essa talk, que para mim é uma das melhores talks que eu já assisti na vida sobre gestão de produto. Daí você fala, pô, Serradura, você assistiu isso porque você agora está numa posição de gestão. Não, eu assisti isso lá em 2018 mesmo. E eu estava na posição como dev, como líder de equipe e tudo mais. Não tão focado na gestão em si. E o bacana dessa talk é que ele fala de práticas que não requer muito conhecimento. São muito práticas. E o meu objetivo aqui, inclusive, exemplificar ela para vocês, é de provocar e mostrar o quão fácil é de colocá-las em uso e qual é o retorno que você tem de passar a praticar isso. Então, a primeira ferramenta que ele cita é o seguinte, tem um mapa daquilo que você está se propondo a fazer. Literalmente, faz um mapa. Eu, recentemente, estou jogando God of War 4. Eu estou numa loucura. Eu estou, assim, num frenesico esse jogo incrível. Desculpa o parênteses aí, né? E para mim é uma coisa incrível. Às vezes eu entro lá no mapa, vejo o que eu já liberei e tudo mais e tal. Então, aquilo me ajuda a entender e a gente fala assim, pô, eu avancei pra caramba no jogo, porque tem parte que eu já abri, tem outra parte que está lá ofuscada. Então, ter um mapa me ajuda a entender o quanto que eu já tive ou não de progresso. Então, a ideia seria o seguinte, se você tem lá o teu mapa, o teu escopo de trabalho, então, a nossa meta nos próximos dois meses é XPTO. Então, faz um, pega um papel e coloca. A gente tem X, uma bolinha, P, T, O. E faz um mapa. Você finalizou o X, vai lá e rabisca o X. E cola na parede, assim, ó. Daí, quando alguém chegar e perguntar, ela fala assim, E aí, gente? Como é que está a nossa meta aí? Ó, está ali na parede, ó. O X já está pronto. Daí, a próxima vez que a pessoa chegar lá, ela vai falar assim, P, já está pintado na metade, né? Está na metade, então? Tá. Beleza? Tem o mapa. Então, vamos fazer um mapa aqui, utilizando o XMind. Alguém poderia me ajudar segurando o microfone? Olha, irmão, chega aí. Nem foi combinado, hein? Se puder segurar. Já faz direito, né? Então, vamos lá. Para abrir aqui um documento na XMind, eu estou criando aqui como mapa normal. E vamos supor que eu vou montar um To-do-list, tá? Uma aplicação aí de tarefas. Então, é o seguinte. Quando você está aqui no MindMap da XMind, você aperta Tab. Então, o Tab, ele cria os nós à direita. Enfim, vai abrindo possibilidades. E o Enter vai para baixo. Então, Enter para baixo, Tab vai para o lado. Beleza? Então, Tab e Enter é o que você mais vai utilizar. Então, vamos supor. Pô, eu tenho que fazer um To-do-list. O que eu preciso? De tarefas. Tá. Tarefas terão filtros. Além de filtros, eu preciso das ações que poderiam ter. Ações. E ações eu posso ter editar. Eu posso ter... Opa. Editar. Eu posso compartilhar. Eu posso... Eu preciso de usuários. Tá. Legal. Então, imagina que você foi lá, fez uma especificação, seja nesse nível mais de funcionalidade ou só dos principais objetivos. O que você pode fazer? Por exemplo, uma vez que você tem o seu Mata, ele foi lá, cresceu, um monte de coisa aconteceu. Você pode vir aqui e falar assim, e aí, como é que está a parte de filtros? Tem um mecanismo aqui na XMind, que é essa bandeirinha, e eu posso colocar o progresso. Isso é só algo visual. Opa. Filtro está pronto. Ah. Já editar está pronto. Ou eu posso vir aqui e falar, ó. Ações está na metade. Então, imagina o seguinte. Eu vou... Já vou explicar esse comando para vocês. Imagina eu reportar o avanço do roadmap dessa forma. Eu posso tirar um print e mandar no Slack para todo mundo. Galera, o status da semana. É isso, ó. Tum. Acabou. Você tem um mapa. Tá certo? E o mapa te ajuda a entender o seu progresso. Então, continua aí. Não lembra que eu combinei com você? Não. Então, vamos lá. Beleza? Ter um mapa. O segundo... A prática que ele tem... Só fica um pouquinho aqui do meu lado, para me dar segurança. É o seguinte. É a prática de Y Flows. Então, eu não tenho muita habilidade, pouca habilidade, para fazer a parte de Y Frames, representar e tudo mais. E o Ryan Singer, que é o Product Manager do Basecamp, ele tem uma prática, um método super simples de você representar fluxos na tua aplicação. Super simples. Basicamente, qual que é a ideia? E esse artigo ele escreveu lá em 2009. Você faz um desenho, onde você tem sempre em cima o que o usuário vê e sempre abaixo o que o usuário faz. Com isso, olha o que é possível ser representado. A gente tem o que o usuário vê. A tela de login. Se ele submete a usuário e senha válido, vai para o dashboard. Se ele submete inválido, vai para a tela de login com uma mensagem de erro. Se ele clica em esqueci minha senha, o que ele vê? A tela de login. Se ele submete o e-mail e tem um matching com uma conta válida, opa, duas ações acontecem. Ou ele vai ver o e-mail de reset e se ele clica na URL tokenizada, ele vai para a tela de reset password. Então, assim, é muito simples e fácil representar fluxos complexos. E eu vou mostrar para vocês como fazer isso utilizando o Xmind 8. Tá bom? Vou abrir aqui, criar um novo item. Então, vamos lá. Então, aqui, como é que seria o uso dessa prática utilizando o Xmind? Então, imagina que eu tenho um projeto aqui, o XPTO. E o Xmind, ele permite que você crie tópicos flutuantes. Então, é só clicar em qualquer lugar da tela e daí você pode editar aqui. Tela de login. Então, isso daqui seria o que o usuário vê. Tab, daí tem um submit válido. Submit válido, ele iria para o dashboard. E daí você pode utilizar aqui uma ferramenta de notação que por algum motivo não... Aqui, essa setinha, opa. Então, daqui ele vem para cá. Se o submit for inválido, opa, eu posso ter um outro que é login com mensagem de erro. Só representando o fluxo. Se ele clica, ele vem aqui, setinha e arrasta para cá. Uma coisa importante da Xmind é que se você tentar arrastar sem segurar o shift, ele vai tentar colocar o tópico anexado a outro. Então, para você ter liberdade, segura o shift e daí você move para onde você bem entender. Beleza? E o próximo item, eu poderia colocar aqui... Clicou, esqueci minha senha. Então, no clique, esqueci minha senha. Teria a mesma coisa aqui. Tela de esqueci senha. E vem para cá. Beleza. E daí você segue fazendo o que você quer e por aí vai. Qual que é um recurso interessante que tem aqui na Xmind? Eu posso criar links. Então, se eu tiver uma representação muito complexa desse fluxo, eu poderia fazer um link de um tópico, por exemplo, aqui do login com mensagem do erro, me leva para a tela de login. Então, daqui, ele já me traz de volta para esse nó. Para esse outro nó. Beleza? Então, como eu mostrei para vocês... Valeu! A ideia aqui é que, com pouco esforço, é possível, primeiro, ter um mapa e você mapear o seu progresso, seja desenhando numa sulfite, colando na parede, ou desenhando numa sulfite e fazendo uma representação de um flow usando essa estratégia. O que o usuário vê, o que ele faz, depois o que ele vê, o que ele faz, e por aí vai. Tá certo? Beleza? Legal? Tá. E o último caso é o MermaidJS, que basicamente é uma maneira de você representar diagramas utilizando texto. Esse projeto eu conheci ele em 2015, vim utilizando há alguns dos anos, e em 2019, ano passado, eles lançaram um editor online. Então, o que seria o Mermaid? Estou entrando aqui no editor online. Eu consigo, por exemplo, representar um diagrama de sequência escrevendo texto. E essa daqui é a anotação. Então, Alice manda uma mensagem para o John, depois Alice faz outra mensagem para o John, e você faz um conjunto de representações. Então, é o seguinte, você tem duas possibilidades de utilizar o MermaidJS. Uma, entra aqui com esse novo adendo ao MermaidJS, que é o editor online, você já pode copiar o markdown e já colocar lá no teu readme. Então, imagina você representar um fluxo complexo e crítico da tua aplicação utilizando o diagrama de sequência. Ou, se você preferir, você pode colocar isso lá dentro do teu código fonte, porque é texto e versionar utilizando git. Tá certo? Então, como ele é uma ferramenta de lente fumando, você pode, inclusive, automatizar para criar documentações para você. Uma coisa que eu gosto bastante, voltando para a apresentação, é de um plugin para VS Code, que... Quem é que utiliza VS Code? Até a curiosidade. Legal. Ah, já estava no slide. Tem muita coisa aqui na frente, eu estou meio perdido, gente. Desculpa aí. Ah, legal, voltou. Que é esse plugin para a Mermaid.js, que basicamente, ele permite que você lá no teu readme, no teu arquivo .md, você coloque lá Mermaid e descreva o seu diagrama de sequência. Eu utilizei, inclusive, recentemente, antes de sair da empresa que eu estava, para fazer um diagrama dos fluxos mais complexos da aplicação, para que, além dos testes da aplicação, automatizados e tudo mais, o pessoal tivesse um entendimento mais prático dos fluxos, tá certo? E é muito fácil de manter, por quê? É texto. É só escrever rapidinho, dá para produzir bastante coisa. Tá? Finalizando, tem também um... Eu descobri que tem uma extensão no Chrome, nunca utilizei, mas a ideia é que, se você colocar o conteúdo utilizando essa anotação aqui, exatamente a mesma, essa extensão do Chrome, transforma esse conteúdo texto na representação do Mermaid. Então, pode ser útil se você estiver lá com o teu time, teus projetos e tudo mais. Enfim, então, finalizei. Qual que era o objetivo aqui? Era mais passar essa mensagem de entender para atender. Se a gente trabalha esse aspecto de, primeiro, como que a gente se comunica e como que a gente representa o fluxo de trabalho, fica mais fácil a gente se entender para atender o que a gente precisa fazer. Se a gente utiliza mecanismos que nos ajudam a representar o escopo, o que precisa ser obtido, e isso torna fácil, claro, de todo mundo absorver qual que é o desafio, qual que é a dinâmica, isso também aumenta as chances da gente atender. Ou seja, reduz o fator sorte no processo. Tá certo? Embora a sorte ajude muito. Então, enfim, a minha dica aqui é, tá aqui o método Kanban e eu faço uso tanto do XMind quanto do Mermaid. Quando eu preciso fazer uma representação, eu acho que nos últimos anos o que eu mais escrevo quando eu penso em UML é o diagrama de sequência. Ajuda demais e o Mermaid deixa isso muito prático e fácil de compartilhar. E uma vez que você tem essa documentação, isso também pode te ajudar a revisar e até mesmo aprovar aquilo que foi especificado. Tá certo? E por último, no último Guru eu fiz uma apresentação bastante técnica com bastante código onde eu falava sobre casos de uso. E me perguntaram bastante cara, o que é o principal? Eu preciso manjar muito de Ruby? Eu preciso do quê? Me fala qual que é o segredo. E o segredo é entenda o teu negócio. Antes de querer codar maravilhosamente bem, entenda o teu negócio. Entenda os desafios que você tem. Conversa com o teu time. estabelece bem quais são as missões e daí sim os casos de uso vão aparecer e daí a ferramenta que você vai utilizar para representar eles pouco importa. O importante é chegar nos resultados. Mas eu escrevi aqui que para atender os casos de uso do seu negócio você precisa entender barra dominar os domínios do seu negócio. Então utilizar mecanismos como eu mostrei para vocês primeiro ajuda a organizar a equipe e também ajuda a dar visibilidade criar entendimento sobre o que precisa ser feito. está aqui as referências de tudo que eu mostrei para vocês e é isso. Fim. Perguntas? Dá tempo, não? Acho que tem duas perguntas. opa, alô? Valeu pela fala, valeu por dividir suas experiências. Minha pergunta é se chegou a fazer primeiro, qual foi o impacto da mudança do Kanban para o lead time das tarefas? como é que foi essa transformação? Mas o lead time é o tempo que a tarefa começa, vamos supor, de início ao fim do processo. Mas exatamente o quê? Em quebrar mais as colunas? Sim, se essa mudança do curso causou um impacto no lead time da tarefa, se você é uma medida que ficava sem bordo? Daqui para me na minha experiência em bordo, eu queria saber... Então, teve uma experiência que eu participei onde o lead time era controlado não só do início ao fim, mas ele também tinha um... A gente cronometrava a passagem entre colunas. E para mim, uma dica é que se o lead time entre uma coluna e outra está muito alto, talvez valha a pena quebrar. Porque, assim, o tempo total vai continuar, mas o importante é ter visibilidade do que está acontecendo ali no processo. Então, o impacto no lead time não tem. O impacto, na verdade, é na visibilidade que você tem no processo. Na minha visão... Na experiência de visão. Mais um? Você já chegou a colocar na política limitação assim de card? Tipo, em review, você fala, cara, a gente não vai ter mais do que 4 cards em review aqui, e a pessoa não pode nem colocar o card naquela coluna porque na política ele diz que não pode mais 4 cards. Você já chegou a colocar esse tipo de política? Já. Políticas, por exemplo, na verdade, um review que passou de 24 horas é automaticamente emergido. ou um pull request, um merge request que tem mais de 24 horas é automaticamente emergido. Esse tipo de coisa eu já fiz, mas, assim, a beleza da política é combina o jogo com a tua equipe. Se você sente que 4 até 4 é o limite, coloca até 4, combina com o pessoal e vai ajustando. Então, ajuda, mas às vezes se você tem uma coisa assim, é até 4. Eu diria que mais do que ter o processo é ter essa cultura, esse hábito, por isso que é importante ter um facilitador, que vai lá e puxa as pessoas e falam, galera, vamos começar, foca no resultado. E aí, como é que a gente vai fazer o review? Vamos revisar tudo mais tal, 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 tal. Porque às vezes o gargalo no processo é porque às vezes o pessoal não está se sentindo confortável. Eu tenho uma palestra incrível da Elaine sobre code review que, então, às vezes, algumas práticas lá poderiam ser inúteis para o time. então, eu diria que se está demorando demais o gargalo, às vezes, o pessoal não está capacitado, não está confortável, às vezes, é problemas mais questões humanas do que de processo, sabe? Então, eu acho que é legal sempre combinar o jogo no time e testar. Tá bom? É isso? Obrigado. Obrigado. Obrigado.